Barrosulam, carta 21, recebi carta de... Eu que me escreves, eu entendo que há quantidade que eu recebo de multiplicações externas para corrigir-me na internalidade, e essas são duas palavras que eu te digo que não requer mortificação e não necessita corrigir tua externalidade. Hoje, quem te ensinou essa nova Torá, isto não é pela razão que agora está agarrado a mim e agora está mantendo vinhedos estrangeiros e deve saber que não tem outro amigo no mundo e eu te vou te dar um conselho de não corrigir sua externalidade, somente a sua internalidade. E somente sua internalidade que deve receber correções e a internalidade é arruinada através dos pecados que o excremento, que se reflete o orgulho e o medo. E isto não adquire, não requer mortificações externas e deixe o orgulho e o temor cresce com as mortificações externas.